Eu ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente, com qualquer valor, a partir de um real. Basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Eu lamento que tenha sido aprovada a reeleição. Uma renovação seria muito boa para o Brasil. O voto é um meio de encontrarmos saídas dignas para o país. A paz não nasce das armas. Descobri que o céu é ver os outros felizes. Se você acender uma luz na vida de uma criança, ela será a luz de sua vida. Seita tem conotação negativa. Preferimos movimentos religiosos independentes. Não é a vontade de Deus que o povo viva na miséria. Não foi Deus que criou a fome e a miséria. foi a maldade humana. Frases de Dom Luciano de Almeida. Pra quem não sabe, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida foi um relogioso jesuíta e bispo católico brasileiro. Foi o quarto acibispo de Mariana, Minas Gerais. Nasceu em 5 de outubro de 1930, no Rio de Janeiro, RJ. Faleceu em 27 de agosto de 2006 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo. Eu lamento que tenha sido aprovada a reeleição. Uma renovação seria muito boa para o Brasil. O voto é um meio de encontrarmos saídas dignas para o país. A paz não nasce das armas. Descobri que o céu é ver os outros felizes. Se você acender uma luz na vida de uma criança, ela será a luz de sua vida. Seita tem conotação negativa. Preferimos movimentos religiosos independentes. Não é a vontade de Deus que o povo viva na miséria. Não foi Deus que criou a fome e miséria. Foi a maldade humana. Também gosta de bispos engajados na luta política? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, política, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força.